SS, Grupe Fureira Arthur Neb. O Grupe Fureira Arthur Neb, Berlim, 13 de novembro de 1894, Berlim, 21 de março de 1945, foi um proeminente membro do partido nazista. Em julho de 1931, ele se juntou à SS. No começo da carreira ele foi comissário da polícia de Berlim na década de 1920. Neb tomou parte ativa do holocausto, comandando o Einsatzgruppe B no distrito de Bezirk-Bialystok, na moderna Bielorrússia, sob comando do grupo de exército centro durante a invasão alemã da União Soviética. Neb estava envolvido no complô de 20 de julho contra Adolf Hitler. Ele deveria liderar uma equipe de 12 policiais para matar Himmler, mas o sinal para agir nunca o alcançou. 36 Após a tentativa fracassada de assassinato, Neb fugiu e se escondeu em uma ilha no Vancell. Ele foi preso em janeiro de 1945, depois que uma ex-amante o traiu. Neb foi condenado à morte pelo Tribunal Popular em 2 de março e, de acordo com registros oficiais, foi executado em Berlim na prisão de Puntzensei em 21 de março de 1945, sendo enforcado com corda de piano em um gancho de carne, de acordo com a ordem de Hitler de que os conspiradores de bombas deviam ser enforcados como gado. 36 Após a tentativa fracassada de guerra, de acordo com a ordem de guerra, de acordo com a ordem de guerra, de acordo com a ordem de guerra.